Música Fala galera gente, Bruno na área e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí como é que vocês estão, tudo certo? Espero que esteja todos bem Estamos continuando aqui a nossa jornada e eu com um episódio de muitos Se vocês não viram o episódio passado, bora conferir, a playlist tá aí na descrição E... tá, a gente viu nas demais jornadas que conseguimos fazer o helicóptero spawnar No caso, helicóptero, avião e tudo mais, só helicóptero ainda que deu certo E eu vou tentar o mesmo método que eu testei nas outras jornadas aqui Pra ver se vai dar certo também Eu só vou dar uma volta aqui, que eu lembro que tinha uma caminhonete aqui perto Ah, ela aqui, sabia Temos uma caminhonete E galera, foi mal pelo susto do episódio passado Não era a intenção, só queria compartilhar o susto que eu tive na hora Não queria dar esse susto em vocês mesmo Tá, como eu vou estar economizando bala aqui, eu vou na porrada até ela instruir, vambora Porque ela tá pegando fogo, eu esqueci que aqui eu morro congelado E eu já tô quase morrendo aqui Cadê meu carro? Tá aqui Eu só vou aumentar um pouco a minha temperatura Aproveitar que esse carro aqui ainda tem um pouco de gasolina Vou atacar ele ali no meio dos zumbis, pra os zumbis explodirem ele Como eu já fiz a limpa numa parte aqui, eu vou estar ignorando essas partes Pra gente ir direto ao under... Nossa senhora What? Novidades na área aqui, hein Ah, verdade Ah, não, 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 não Ah, não Opa, opa Oita, vamos morrer aqui nesse episódio É hoje Tem ninguém tentando explodir os zumbis lá, não? Caraca, aí De onde que surgiu tantos? Uou Temos uma bala Ué Vocês vão até aonde vocês vão? Não Aí eu morro congelado Vou tirar meu carro daqui Porque eu não quero que eles explodam meu carro Sai do meu carro, que maluco Pode sair, sai todo mundo Caraca, quanta gente Quanta alegria Até onde que eles vêm? O frio devia afetar eles também Palhaçada Ai, ai Eu tenho um kit médico aqui em algum lugar Guardado Vamos ver o que que a gente acha Nossa, essa mochila médica aqui Ok, né Vamos ver O que que nós temos aqui que pode Oh, tá Como o carro tá de lado, eu não tô conseguindo andar aqui Pegar isso aqui Pegar isso aqui E por enquanto é só Tá Fome Fome Tenho um pouco Deixa eu ver o que que dá Suquinho Nossa Preciso de uma besteira ali Meu Deus do céu O que que eu fiz? Eu ainda estou pensando sobre isso O que que eu acabei de fazer? Tentei um suicídio Só que não deu certo Por sorte Essa nossa arma aqui Eu até esqueci de apertar o botão pra recarregar Tão tenso que eu fiquei Ela demora muito pra atirar Isso que me deu raiva Nem ousa Ota Ota Morre Opa Opa Ô, mas assim Duplinha é complicado Um de cada vez Por favor, né Por que que tá tendo tanto zumbi aqui? Eu não lembro de ter tanto zumbi aqui nessas áreas O que que tá acontecendo? Alguém me conta aí Cadê o zumbi news aqui pra me contar Oi Me ignorem Tudo bem Eu só tô aqui Para explodir uns carros Ah, não Eu tenho que tentar deixar eles todos juntos Ataca aí Vai lá Nossa, coisa linda Explodiu os quatro carros Não sei como tá Tá, vou tentar chamar a atenção de um por um Tá difícil conseguir sair do lugar aqui, hein Olha isso Eles não tão Quando eu bato, às vezes Eles não tem aquele efeito de parar e ir pra trás Oi Tentando fugir É não sem vergonha Eu vi isso aí Ninguém me viu Me ignorem Eu não estou aqui Eu não estou aqui catando balas Tá, né Então tá Temos duas armas Eu vou tá pegando elas pra tirar a bala E recarregar que eu tenho Vamos lá Não sei por que Os zumbis estão todos enfurecidos ali atrás Eu joguei os pentes vazios E joguei também as armas que eu tirei a bala delas Aí já não ia ter necessidade de ficar usando elas Mas, ah, seria tão bom se tivesse um silenciador pra colocar nessa arma Ah, tá Chamamos a atenção de todo mundo aqui Ainda é ruim de mira Ninguém mais? Tá de zoa Opa Isso aqui tá bom Vou levar Ah, ninguém mais Aí sim, hein Vamos continuar aqui Galera, antes que eu esqueça Eu só vou usar vocês Eu postei ontem no canal 3 vídeos Estou fazendo um teste pra saber Se compensa estar postando 3 vídeos ou não Então se você não viu Bora lá dar uma força nos 3 vídeos E caso vocês queiram que eu traga 3 vídeos por dia aqui no canal Então ajuda lá Dando aquela força Compartilhando Deixando seu like e tudo mais Que é muito bem-vindo E aí, como eu falei É um teste Se der certo Começa a trazer 3 vídeos pro canal Se não der certo Daí eu vejo que não compensa Aí não Vamos ver, né Como é que vai ser esses testes aí Tá Minha fome, minha sede Eu tenho uma sopa pra nós aqui Vamos tomar ela Eu não tô feliz com essa arma aqui, ó Não tô nem um pouco feliz Ela demora pra carregar Ela é grande Desengonçada Aqui Aqui Oita Ah, fiquei com sangramento Oita Deixa eu correr aqui Agora eu vou ter a corrida contra o tempo Porque eu preciso achar uma bandagem Ou alguma coisa pra curar minha vida Aqui a bandagem Rápido, cara Usa ela Cadê, 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 cadê aqui Pants, 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 pants Eu vou morrer Não vou mais morrer Eu vou viver Viver Ok, vamos pegar esses negócios aqui Eu tô ficando totalmente infectado Não tá sendo muito legal isso aí Vou tomar uns remedinho muito louco aqui Ui, 97 Caraca Isso aí sim, hein Tem alguém aqui Muito bom Muito obrigado É, pelo menos eu posso estar abusando Nossa, um headsteam Caraca, eu nunca encontrei isso Primeira vez Que doido Isso aqui serve pra aumentar sua temperatura Por determinado tempo Então, daqui a pouco Quando eu estiver saindo das casas Eu posso usar isso Tem um zumbi ali Deixa eu ver se eu tenho mais bala É a última Terminando aqui eu vou jogar fora essa arma Morreu Tem um cachurros ali Morreu Acho que agora eu posso jogar fora essa arma Ai, ai, ai Opa De onde você veio? Oh Tá bonito, hein Tô armado com essa gente aqui Essa gente, esses zumbis aí todos Ai, ai Vai, cai fora Vem você agora Vou ficar com a menorzinha É melhor Abastece aí Ok, é nóis Temos Pouca vida A vida tá aumentando? 56 Vamos ver Tá com 56 Eu tô com esse pack Eu tô com esse pack Tipo, zinho Pistolinha Eu vou ignorar tudo 57 Tá aumentando Lentamente Mas está aumentando É, eu não tô com tanta fome assim Mas eu vou pegar essas coisas por garantia 60% 60% Vou correr Porque se tiver zumbi Ele já dá um grito Já Oi zumbi Oi zumbi Eu não acho Uma Eagle Fire E uma Map Strike Não acho nada Tchau zumbi Tchau zumbi Morre não Você também Nossa, tem zumbi aqui até Vamos ficar sempre em movimento Nada de ficar parado Mais fácil pra gente tá fugindo Ou demora um pouco mais de tempo Pra eles alcançarem a gente E tudo mais Temos uma Cargopentes Essa aqui é a casa da Cargopentes, né Toda vez a gente acha As mesmas No mesmo lugar Ok, vou levar esse aqui pra plantar Oi, tá difícil Não tá fácil pra ninguém Nada ali, nada aqui O que eu queria Como eu falei pra vocês Era tá explodindo Os carros E chegar lá Pra ver se a gente vai conseguir Achar o helicóptero Mas do jeito que tá indo aqui Eu não consegui nem sair do lugar direito O que eu queria é só terminar A limpa nessa cidade aqui E aí eu vou ter que passar Nos outros lugares Pra explodir os carros E tudo mais Mas acho que a caminho de lá Já dá pra ir destruindo as coisas Ó, tem mais dois carros aqui Acho que aqui tá concentrado A maior parte dos Dos carros Tem zumbi? Pode vir Tem um aqui, ó Vacinado já contra vocês Ah, sai fora Bom que eu ganhei bastante Experiência em esse episódio Isso daí já compensa Pra caramba Temos uma água de coco Tá, isso aqui Vou levar Será que a arma da É a bala da minha arma? Ou é sim Armou luz Agora Nossa senhora Vamos só Olha como scrap metal Fica aí A gente pega isso aqui Olha, já tô ficando com frio Aqui já Nossa, é verdade Ah, mas aí é chato, hein Ok Olé Olé Ai, ai Deixa eu usar o meu fechinho aqui Cadê? É esse aqui, né Vamos lá Manda uma sopa enquanto isso Tem uma sopa aqui Tá demorando pra caramba É muito lerdo Vou ajudar isso aqui Tá bom, né Vambora Deixa ele ali se divertindo Tem esse aqui também Ah, mas Tadisor Ah Esqueci Ele ia me ajudar Agora já era, né Vou destruir na mão isso aqui Vambora Beleza Ali vai ser destruído já Temos mais alguns carros aqui Pra gente destruir O bom é que no próximo episódio A gente já pode vazar dessa cidade Já que fizemos a limpa e tudo mais Vamos juntar um carro no outro Aí é só explodir Eu consigo subir? Uma bula em isso Cansei Vou morrer congelado Nem vi o fechinho acabando Tá, vou dar um tiro aqui Só pra chamar atenção Eu tenho que subir aqui antes Tem todo um Um enredo aqui Vai, venham Rápido, por favor Como eu dei o tiro na ambulância Eu vou ficar na ambulância Vou pegar minha arma E recarrega ela já também Por garantia, né Vai, vamos lá, gente Por favor, rápido Aqui, ó Vai, 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 vai Vocês são os melhores Muito obrigado pela atenção A gente se fala logo mais, galera Zumbi Ah, eu errei Pra cá É, morreu bastante gente ali Mas, galera, é isso aí Eu vou estar encerrando esse episódio aqui Se curtir o like, favorito Se não for inscrito Se inscreva para receber mais vídeos Twitter, Facebook Tá na descrição Se siga no Twitter Curta a página no Facebook E não deixe de conferir todos os vídeos e séries Que estão rolando aí no canal Como eu falei Três vídeos agora É, acho que eu vou estar fazendo As terças e quinta ainda, né Como é teste Vamos ver como é que tá saindo Mas, só conferir o canal Que talvez eu esteja postando o vídeo Às 11h, às 3h e às 6h da tarde Coloca nos comentários o que vocês acham E, não lembro se eu falei, né Qualquer coisa A playlist da série tá na descrição aí Qualquer coisa Você perdeu algum episódio Só conferir lá Mas, por enquanto, é isso aí E a gente vai no Ness Então, até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E... Partiu! Tchau, tchau